Prepare-se, prepare-se para uma semana completamente turbulenta e recheada de narrativas para poder desgastar o governo e isso vai mais além, porque além de desgastar um governo, isso pode prejudicar diretamente o Brasil como um todo. Essa semana, dentre os eventos importantes que acontecerão, o principal deles é o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, ele viaja nessa segunda-feira e vai abrir a tradição, a abertura do discurso da Assembleia Geral ser feita pelo Brasil, isso é uma tradição, não é uma regra, é uma tradição desde 1982, o primeiro a fazer isso foi lá o presidente Figueiredo, e desde então sempre tem sido assim. Não se espantem se durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro ocorrerem algumas situações desagradáveis, não fiquem chocados com isso e a imprensa provavelmente vai usar isso para atacar o presidente e até mesmo atacar a sua credibilidade. O próprio Michel Temer, em 2016, quando ele foi fazer o discurso de abertura na ONU, várias delegações se levantaram e retiraram-se do local, além de sofrer algumas vaias dentro da própria ONU. Na época estava aquela narrativa do golpe e ele foi rechaçado por delegações, algumas delegações do mundo. Então não se espantem se isso acontecer com Bolsonaro, e isso vai ser usado para querer manchar a imagem do presidente, o seu prestígio, a sua credibilidade. Só que não é bem assim, porque até mesmo o próprio Bolsonaro conseguiu um almoço, foi convidado pelo presidente Donald Trump, um almoço não, um jantar com o presidente durante esse evento, aí durante a sua estadia em Nova York. Nova York, diga-se passagem, é um local de concentração altamente esquerdista e Nova York foi palco aí dessa semana da última sexta-feira da greve geral pelo clima. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com a participação da Camila Ábido, um vídeo de quase meia hora, um bate-papo abordando esse tema. Se você não assistiu ainda, assista lá, vou deixar aqui na descrição. E essa agenda climática, esse palco que foi não só em Nova York, como na Austrália, 100 mil pessoas nas ruas aí se manifestando por conta da agenda climática, uma agenda que está sendo pautada por grupos de esquerda, você vê que toda narrativa ali é feita contra o capitalismo, contra o Estado Democrático de Direito e tenta avançar pautas socialistas dentro, usando uma roupagem de agenda climática e isso está ligado diretamente com esse discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Por isso que eu citei essa questão da greve geral do clima. Porque o próprio Emmanuel Macron, que também vai estar nessa reunião, ele vai levar o seu plano para a Amazônia. Então vai ter muitas delegações e muitos países querendo avançar com essa ideia de uma proteção internacional para a Amazônia. Que, traduzindo, é a retirada da soberania brasileira através de monitoramentos, legislações, legislações vinculantes, tratados vinculantes para poder regular ali a exploração da Amazônia. Então o presidente Jair Bolsonaro, no seu discurso na ONU, o que ele precisa fazer, a sua tarefa, é relativamente fácil. O presidente Jair Bolsonaro, ele precisa apenas se ater aos dados, à realidade. O Brasil é um país com um dos maiores índices de preservação da sua floresta, um alto índice de sustentabilidade no seu agronegócio, completamente diferente dos países que nos criticam e tentam impor essa narrativa para tentar controlar, tanto frear a nossa produção agrícola, como também é explorar, impedir a exploração de determinados territórios, através de demarcações e com atuação de ONGs, para poder ali traficar minérios, traficar riquezas do Brasil. Então o presidente Jair Bolsonaro, ele tem apenas que se atentar a esses dados. Ele basta dizer a verdade. Só que a verdade, quando existe uma narrativa contrária, ainda mais quando você lida com esquerdistas, a verdade não é o suficiente. Então eles vão emplacar, já esperem aí uma cobertura negativa, uma cobertura dizendo que o presidente fez o Brasil passar vergonha, porque na verdade a pauta do Brasil, a pauta do Jair Bolsonaro, a sua luta pela defesa do Brasil, a sua agenda antiglobalista, incomoda muito essa imprensa mainstream que gosta mesmo de político do centrão. Então já esperem aí um bombardeio de narrativas para poder desgastar a imagem do governo, como eu falei no início do vídeo, e o desgaste da imagem do governo afeta diretamente o futuro do Brasil. Porque essa semana, ela também é marcada, além desse evento importante na ONU, ela é marcada por votações importantes no parlamento, e que dependerão aí do fortalecimento da base do governo e do trâmite das negociações para avançar essas votações. Vale lembrar que no dia 24, mesmo dia que o presidente discursa, será votado em primeiro turno no plenário do Senado a reforma da Previdência. Aquela mesma reforma da Previdência que as pessoas não falam mais, ela ainda não foi aprovada e é fundamental para poder coacionar os cofres da União. E eles sabem que, através do orçamento, é uma saída sim para sufocar o governo, tanto para o governo não investir, como também sufocar o governo numa eventual possibilidade de impeachment, forçar uma pedalada fiscal no governo, já que o orçamento vai estar muito complicado. Então eles sabem que a reforma da Previdência vai dar um fôlego para o presidente Bolsonaro, e naturalmente a reforma da Previdência vai além de uma pauta de governo, ela é um projeto de nação. A reforma da Previdência é necessária para que o país como um todo possa caminhar de maneira sustentável e a gente não venha a ter uma quebra da Previdência atual lá no futuro, ocasionando uma verdadeira instabilidade social. Então isso tudo está ligado diretamente. No dia 24, ONU e a questão da votação da reforma da Previdência. E no dia 25, a data do retorno do presidente da República, terá a sabatina do Augusto Aras, lá no Senado também. A sabatina que é de prática para você poder, para o cenário, aprovar a recomendação do Procurador-Geral da República. Então há um grande número de narrativas sendo feitas para tentar desgastar a imagem do governo no campo também do combate à corrupção, no campo do combate à criminalidade, coisa que o governo vem dando resultado todo dia. Inclusive o próprio líder do governo, foi alvo da Polícia Federal, líder do governo no Senado. Foi alvo da Polícia Federal, mostrando que o governo corta na carne, não existe nenhum freio para a Polícia Federal, nenhuma ordem, não toca naquele porque aquele é da base aliada do governo. Então se o cara fez coisa errada, ele vai ser investigado e vai ser julgado, sendo provado culpado, vai cumprir a pena que for adequada. Então quebra aquela temática do Acordão, a própria operação contra o Fernando Bezerra. Então essas duas pautas vão estar tramitando na mesma semana de um bombardeio midiático contra o presidente da República. Além dessas pautas importantes no Senado, terão também a questão do projeto de lei que cuida da posse do porte de armas. Lembram que o presidente Jair Bolsonaro fez uma regulamentação através de decreto, derrubaram aquele decreto, para a Câmara dos Deputados ter o protagonismo, para a Câmara ter a autoria da lei, isso não ser uma atitude que venha do presidente. É uma forma daquele protagonismo muito almejado pelo Rodrigo Maia. E o próprio Rodrigo Maia foi hoje, no domingo, fazer a politização da morte da menina Agatha. E já mostrando aí que ele, tweetou, mostrando que ele tem medo do projeto do pacote anticrime do Moro, que também está parado lá, na questão do excludente de ilicitude. Querendo jogar para a galera uma coisa que não tem correlação. Se foi um tiro que veio do bandido, não tem correlação. Se foi um tiro que veio de um policial, é necessário que seja devidamente apurado essa situação, se houve uma falha operacional. Tem que ser analisado a situação individualmente. Mas ele joga para a galera querendo enfraquecer o projeto anticrime do Moro. Além de termos também a previdência dos militares, que também será pautada aí na Câmara essa semana. Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, será necessário, precisará de um apoio da população ao presidente Bolsonaro, ao seu governo. Porque, como eu falei, o governo, estando mal, vai impactar diretamente em coisas que vão impactar a nação como um todo. Não só o governo do presidente Bolsonaro. E tudo isso aí vai partir desse discurso da ONU. Essa agenda climática, os interesses por trás na situação do Brasil, em querer enfraquecer o discurso do presidente Jair Bolsonaro e, automaticamente, fortalecer o discurso do Emmanuel Macron, o discurso da França, o discurso desses grupos que apoiam esse tipo de movimento, como foi a greve agora geral pelo clima. Tá bom? Então, pessoal, prestem muita atenção. Não caiam em narrativas de esquerda. Prestem atenção no contexto de como a notícia está sendo dada, porque essa semana vai ser pesadíssima. Tá bom? Aqui foi o Alonfrutuoso para o canal Vestapeta. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Se puder colaborar, doar para o canal. Primeiro link na descrição, o link do apoio, você vira um parceiro do canal. Ou através da conta corrente aqui embaixo, você pode fazer uma doação direta lá também. Ah, eu publiquei hoje o vídeo da inauguração do Movimento Conservador aqui no Rio de Janeiro. Palestras muito importantes do Márcio Labra, deputado federal da base aliada do governo. Palestra sensacional do Edson Salomão, mostrando o propósito do Movimento Conservador e a história do movimento. E amanhã terá também a palestra do Miguel Najib, o fundador do Escola Sem Partido. Além de uma cobertura geral do evento, que também será publicada aqui no canal. Vou deixar o link na descrição e no card aí no final para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.